Pode contar uma experiência, sim, pode lá, leva o microfone pra ela, levanta aqui e todo mundo te vê. Qual é o teu nome? Michele. Michele, pode falar. Eu recebi, eu ganhei um seguidor no Instagram, e aí eu tinha aprendido até então que eu poderia ficar nervosa. Tá tudo bem, você tá indo bem, você tá indo bem. Pode acreditar, você tá indo bem. Começou uma moça a seguir o Instagram da minha loja, eu tenho uma loja de moda, e aí eu vi o perfil dela, olhei rapidamente e mandei um áudio pra ela de 15 segundos. Eu aprendi que ia até 15 segundos. E eu mandei, olhei lá o nome, Camila, aí eu falei, Oi Camila, boa tarde, tudo bem? Aqui é Michele, espero que esteja tudo bem. Eu vi que você começou a acompanhar o meu trabalho. Pera, deixa eu respirar. Eu vi que você começou a acompanhar o meu trabalho, seja muito bem-vinda, tem muito amor e carinho aqui. Se você olhar o meu Instagram e ver alguma peça que você se identificou, é só me chamar. Boa tarde. Ela me chamou logo depois, e eu fiz uma venda pra ela, 360 reais. Eu fiz uma entrega rápida, e ela virou uma cliente. E eu fiquei encantada também, porque foi um teste que eu fiz que deu certo. E resultou em venda. E eu falei, caraca, e ela falou, hoje eu sou sua cliente, eu tô nervosa. Eu sou sua cliente. Cala no queixo, cala no queixo, sempre funciona. Eu sou sua cliente, hoje, por causa disso. Você fez um diferencial que ninguém nunca fez. E eu tinha aprendido isso, eu sabia que era só até 15 segundos. Então eu explorei os 15 segundos, e deu certo. Pra mim funcionou. Então hoje eu acredito muito que, porque eu aprendi que, seguidor não é só um número. São pessoas que estão ali. São pessoas que podem, se ela chegou até ali no meu perfil, se ela começou a me seguir, ela gostou do que ela tava vendo. Então eu já ganhei um ponto positivo ali. Então eu entendi que a conexão poderia ser maior. E aí eu fui, no direct, mandei em áudio, que eu aprendi que a humanização, ela não precisa ser só por escrita, mas sim por áudio também. E eu fiz isso, e isso valeu a pena muito pra mim. Claro que a gente não consegue fazer isso sempre. Mas a maioria das vezes que eu faço, isso dá certo pra mim. Se a maioria das vezes que você faz funciona, o ideal é que você fizesse isso sempre. Não só você, porque ela não te conhece, então podia ser a Michelle, a Joana ou a Rita. Olá, tudo bom? Aqui é a Rita. E eu que vou te atender aqui, que legal que você se começou a seguir. Se você gostar de alguma peça, você pode falar comigo, tem muito amor e carinho aqui. E tenha um excelente dia. Acabou. Entendeu? Então as tuas vendedoras podem fazer exatamente isso treinando a fala. Treinando a fala. Fala sorrindo, fala com ritmo, fala tranquilo, não fala... Olá, tudo bom? Meu nome é Rita, eu sou vendedora. Aqui... Não vai funcionar. Tem que ser leve, tem que ser tranquilo. Mas se isso funciona, você já descobriu o que funciona. Ou seja, escala. Você já validou, escala. Ok? Maravilha? Excelente. Palmas! A imersão pra mim representa um marco, uma divisão de mentalidade, mas principalmente de posicionamento. Eu quero agradecer ao Conrado por tudo que ele está fazendo em nossas vidas também. Eu recomendo muito, muito, muito. Vale muito a pena, porque vai fazer uma mudança muito grande na nossa vida e na vida de vocês também. O que é isso daqui? O que é essa loucura aqui? Deixa eu perguntar aqui pra essas pessoas uma coisa. Vocês indicariam esse treinamento para essa pessoa que está tendo a ser recebido? Sim ou não? Sim! A maior pessoa, o maior mundo do Marketing Digital Vidas do Brasil. Minhas unhas, vai receber ele com o Amoroco! Minhas unhas, vai receber ele com o Amoroco! Minhas unhas, vai receber ele com o Amoroco!